Olá a todos, muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, mais uma edição. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Quantas vezes nós já não dissemos, né? A economia está pegando fogo, o calor que está aí, meu amigo, o Brasil todo, com essa temperatura terrível, está em alta. E a economia também, não é diferente. Então nós teremos a oportunidade de conversar sobre principais assuntos econômicos. É bem verdade que nós adiantamos para você que um tema que nós iremos tratar aqui, vamos, é o déficit do orçamento. Nós falamos também que é um assunto até que o nosso entrevistado, Alexandre Jorge Chaya, professor, domina muitíssimo bem. Esta PL aí de tributação dos fundos é outro assunto também que merece a nossa atenção. Antes, porém, lembrando que você que está nos acompanhando já está recebendo as notificações, muito obrigado. Já tocou o sininho. Para você que está chegando agora, faça isso, se aproxime desse grande grupo aqui do De Olho no Câmbio, que eu acho que você vai curtir esses nossos programas semanais econômicos que a gente tem apresentado já de há muito tempo. Já são várias edições. Deixa eu chamar meus companheiros aqui. O Rui Gonçalves, que co-apresenta aqui ao nosso lado, e o André Galhardo, economista. Vamos chamar os dois e logo depois vamos chamar o entrevistado também. O Rui está quente demais. Está quente em São Paulo, está quente no interior, está quente no Rio, está quente em todo o canto. A temperatura dá a impressão que vai chover muito em algum momento e rápido. E esse calor todo aí vai ter impacto também na economia. Vamos ver como é que fica o agro em 2024, depois de um período de temperaturas extremas. É verdade. E aí, reflexo na inflação, não é, André? O André tem reflexão na inflação? E bateu o recorde, né? O consumo, carga de energia. Ontem passou 100 megawatts e a gente tem consumo bastante de energia. Talvez o Rui fale com bastante cuidado sobre a inflação no ano que vem. Vamos ver, tem muita coisa para rolar ainda. A princípio está tudo bem com os preços do Brasil. Vamos ver quais são os impactos em 2024. Agora, você sabe, Rui e André, que o nosso entrevistado, eu disse que o Alexandre Jorge Chaia, que alguns sintetizam apenas com o Alexandre Chaia, ele é muito experiente como professor. Eu estava vendo aqui o currículo dele, um breve currículo, é bem verdade, porque se fosse ler o completo, não teríamos tempo. Além de trabalhar há mais de 30 anos no mercado financeiro, ele tem realmente muita experiência prática ali do balcão, economista, mestre em administração também pela USP, com MBA em finanças pelo IBM X São Paulo. Mas ele é hoje professor do INSP, mas foi professor do Mackenzie, FGV, FIA, ESPN, Bembeck do Rio de Janeiro. Ou seja, tem larga experiência na formação de profissionais que hoje certamente são seus colegas aí e atuam do nosso mercado. Vamos chamá-lo então. Professor Alexandre Chaia, como vai? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu vou decidir. Obrigado a vocês, André, Rui. Obrigado pelo convite mesmo. Ô Chaia, nós estamos já terminando o ano, pode-se dizer quase que o governo atual já está dando adeus a um quarto da sua administração, porque 2024 está muito perto aí, se fala muita coisa, foi um ano bom para a economia, não foi, foi mais ou menos, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Mas faça uma leitura, não é nem um balanço não, é uma leitura mais rápida. Se olhando assim, de janeiro até agora, o que você chama a atenção da economia neste ano? Bom, acho que independente de posicionamento político do governo, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante que nesse novo governo, nem entrando no mérito se ele está certo ou errado, o jeito como ele pensa, o mundo, acho que a temperatura ter baixado, apesar da temperatura hoje estar muito alta, a temperatura política abaixou um pouco, aquela guerra de nós contra eles, que foi causada primeiramente pelo Lula no final do governo dele, essa ideia de que nós contra eles, e depois o Bolsonaro aceitou e colocou essa ideia em prática também, colocando sempre um contra o outro, isso desacelerou, eu não vejo mais tanto na sociedade isso acontecendo, e isso parece pouca coisa, mas do ponto de vista econômico isso também gera vantagens, porque as pessoas começam a deixar de tomar decisões muito mais baseadas na posição política e muito mais na posição econômica, então se faz sentido ou não faz sentido, então acho que desacelerar um pouco essa tensão que estava tendo políticas vai ajudar, ajudou a economia, e aí como saldo, se você pensar do ponto de vista econômico, o ano foi mais positivo que negativo, por quê? Porque ele começou o ano, não acho que o ano foi bom, acho que tinha coisas para melhorar, eu acho que a taxa de juros ainda está muito alta, o governo não fez a lição de casa de corte fiscal, está gastando dinheiro em excesso, existe aí um jogo político ruim, mas se você comparar com o que era esperado no início, na virada do ano, com a eleição, e todo mundo está acreditando completamente que esse governo, o governo de esquerda, seria um governo muito mais gastador, que ia retomar todo, ia ter toda uma alteração na estrutura da economia, o medo de Venezuela, do Brasil virar, na verdade, um problema econômico, no final a gente vai fechar o ano, de alguma forma, com as variáveis macroeconômicas estáveis, então se está tendo o câmbio, caiu, era 5,40, está fechando mais baixo, a taxa de juros, que estava em 3,75, provavelmente vai terminar o ano em 11,25, como expectativa, então existe aí um cenário positivo em relação ao que era esperado do início do ano, é um cenário negativo, considerando o potencial que a gente podia ter chegado, mas do ponto de vista econômico, as variáveis foram muito mais aceitáveis, até a própria briga que estava tendo o Banco Central com o governo federal, ela desacelerou, baixou o tom, então o Banco Central também está mais alinhado com o governo, com o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, e muito disso tem a ver com exatamente a condução, que não é a condução mais técnica, não é a pessoa mais especializada em finanças, que é o Haddad, mas ele conseguiu fazer uma costura para tentar atingir dentro de um governo que tem um viés gastador e um Congresso que também tem um viés gastador, uma política de contenção de gastos, na medida do possível você conseguiu fazer a economia caminhar de forma estruturada nesse período de transição. Seu microfone, Cidley. Há muito tempo, os jovens gostam de dizer expectativa e realidade, há muito tempo que eu não ouço que a realidade que está nos avizinhando, ela é mais promissora até, quer dizer, diferentemente das expectativas que se tinha no final do ano passado e no início deste ano. Interessante essa visão inicial do professor Chaya. A sua pergunta, Rui. Professor, a gente está num momento agora que estamos discutindo muito ainda o cumprimento de uma meta fiscal, não ter déficit e tudo mais. O governo quer zerar, mas algumas semanas o Lula colocou isso em pauta, dizendo que talvez não seja isso, o Brasil talvez tenha que conviver com algum déficit, já se fala em meio por cento de déficit. Agora, o fato é, como o senhor mesmo disse, o governo e o Congresso são gastadores e a gente gasta muito mal. Se a gente passar um pente fino em tudo que a gente gasta mal, o senhor acha que a gente conseguiria resolver a questão do déficit simplesmente se o governo e o Congresso botassem a mão na consciência e realmente gastasse bem o dinheiro? Sem dúvida. Acho que a máquina em si é um problema que a gente tem do ponto de vista econômico. A gente gasta mal, talvez não gaste de forma estruturada. O Brasil é muito grande. E você tem cada vez mais um empoderamento do Congresso que tem feito o gasto virar muito mais municipal do que federal. Então, cada vez mais o deputado, o senador está preocupado em atender as suas bases, as suas análises, do que você fazer uma política econômica de alocação do orçamento que é restrito, de forma organizada nacionalmente. Então, você não pega e fala assim, olha, vamos fazer uma política educacional nacional. Cada um está preocupado em um ponto de saúde. Então, você fala assim, saúde eu deveria investir em determinadas políticas de saúde, só que o que acaba acontecendo é que o deputado quer atender a sua base, então compra ambulância para uma base, o outro compra maca, o outro compra respirador. Isso, do ponto de vista organizacional e administração, isso é muito ruim. Você dá orçamento para cada um, gastar do jeito que quer, sem comprar de forma agregada. Então, acho ruim o gasto. Do ponto de vista de orçamento, até é uma discussão interessante. Hoje, ter um orçamento prometido, zerado no ano que vem, seria bom para a confiança. As agências de hate voltaram a botar o Brasil em perspectiva positiva, até porque a inflação está caindo, o PIB voltou a crescer, apesar de não ter crescido nada exagerado, esse ano vai chegar próximo de três, mas ele está maior do que estava antes, quando começou o ano. Voltando àquela ideia que eu falei, no início do ano, ninguém acreditava que o PIB ia crescer, todo mundo achou que a inflação ia estourar a meta outra vez, e provavelmente vai ficar abaixo do teto da meta. Então, o Banco Central vai, depois de muitos anos, cumprir as suas expectativas. E você ter um orçamento zerado, que era o que tinha no final do governo Lula, que a gente está vivendo com déficits orçamentários, a praticamente três governos. Foi o governo da Dilma, o dois, que foi dividido com o Meirelles, que acabou tendo o déficit herdado dela, e depois o Bolsonaro, que praticamente teve déficit do ano todo, a não ser no último ano, que teve uma pedalada, que deixou de pagar precatório, e acabou aumentando a receita do ano, no último ano, mas, na verdade, também foi déficit. Então, ter um déficit zero em 2024 seria um bom sinalizador, do ponto de vista econômico, para crédito. Mas, a verdade, a gente está tendo exatamente esse problema de gasto ruim. Então, hoje, esse debate, antes de a gente entrar sobre a qualidade do gasto, tem muita gente discutindo se faz sentido você já reconhecer hoje, ou manter, porque hoje está uma briga entre o Haddad, que quer dizer que vai manter o zero, mesmo sabendo que não vai ser zero, e o governo que já quer assumir que vai ser mais alto, podendo ser mais alto ainda. Então, que o número não vai ser cumprido, isso já é certo. A questão é se você já sinaliza agora, ou se sinaliza no futuro. Tem economistas do mercado, não estou falando nem em acadêmico, tem gente que trabalha em banco, que toma decisão, em empresas, que acham que faz sentido você reconhecer agora, porque é mais fácil você colocar o problema na sala, e depois você não ter surpresa, do que lá na frente você saber que vai ter surpresa, e você já mudar a meta no futuro. Eu não gosto, eu sou mais da linha que eu acho que você manter o compromisso de déficit zero, você está mostrando um compromisso de tentar equacionar as contas. Se você já começa agora dizendo, olha, já sei que eu não vou cumprir, mas pelo menos eu estou sendo realista, você já abre um pouco essa guarda para lá na frente o cara continuar falando lá, pô, desculpa, não cumpri, vou destourar outra vez. Então, eu acho isso ruim. Agora, voltando à tua pergunta original, qual é o grande problema do déficit do Brasil? E esse é um problema que a gente já tentou solucionar, já tentamos solucionar mais uma vez, e não estamos conseguindo. É a previdência. A previdência é o principal problema. Previdência não privada, previdência pública. O déficit que as fundações, as previdências municipais, estaduais e federais têm, com os servidores públicos, ela está hoje na ordem de 5 trilhões, ou seja, precisaria ter 5 trilhões de recursos para você cobrir o que faltou de recursos para a potencial dívida que eu tenho com essas pessoas, as pessoas que estão contribuindo. Por quê? Porque a previdência pública, ela é muito generosa comparada... Óbvio que, se você pudesse falar assim, você prefere dar mais dinheiro, é igual discutir uma questão que eu tenho com o político. Não existe nenhum político que fala assim, ah, não quero dar dinheiro para ninguém. Todo mundo quer distribuir dinheiro. Todo mundo... Não existe nenhum... Ninguém em sã consciência, uma pessoa má, que vai dizer, olha, eu gostaria que as pessoas tivessem menos renda do que mais renda. Óbvio que, se eu pudesse fazer toda a população ter a mesma renda que o serviço público, seria o melhor dos mundos. Porque você aumenta o consumo agregado, você eleva a qualidade de vida, você gera mais perspectiva e qualidade na vida da população. Só que isso é impossível. Você não tem como manter esse nível de gasto sem ter, por partida, contribuição da sociedade via imposto. Você pode falar assim, não, eu quero realmente que todo mundo tenha um padrão de vida muito bom, tipo previdência pública. Então, vamos subir agora o imposto para 50% da renda das pessoas. Se a sociedade quiser isso, óbvio, isso seria bom, todo mundo teria renda. O problema é que a gente não tem. E a discussão é que essas reformas que tiveram administrativas ou que está se tentando ter administrativa, tributária, a própria previdência, ela não está focando na previdência do serviço público. Quando tentou-se fazer isso, que seria a próxima reforma que o Bolsonaro passou a previdenciar, que nem foi ele que fez, o governo Bolsonaro só fez uma reforma, que foi a reforma da liberdade econômica, que deu algum sentido na melhoria de informações, na transparência. O governo Bolsonaro herdou, de alguma forma, a reforma tributária, reforma tributária não, a reforma previdenciária do governo Temer, que só não conseguiu passar para o problema político, para o problema de escândalo político, mas ele herdou e fez a mesma. E quando ele fez isso, o Banco Central sinalizou, eu acho que aí foi o grande erro do Banco Central, sinalizou que a taxa de juros começou a cair, então mostrou para os políticos que de alguma forma o problema tinha passado, a crise Dilma, já tinha passado, Dilma e o início do Temer, já tinha melhorado, e com isso a reforma administrativa, que é a principal reforma que a gente tem. Discutir reforma tributária onde todo mundo tem déficit não vai levar a lugar nenhum hoje, essa discussão de benefícios, isenções tributárias e do próprio tamanho do imposto único tem a ver com o quê? Com o tamanho do meu gasto. Se você fazer reforma quando você tem déficit, é o pior lugar que tem, você não tem como abrir mão, ninguém vai abrir mão, está todo mundo com déficit de caixa. Então, você tinha que ter feito a reforma administrativa, e a reforma administrativa é entrar nos militares e falar que acabou o negócio de pensão para filho, entrar em funcionário público e falar, a partir de agora vocês vão ter pensão igual a servidor normal, igual a pessoa privada, não tem mais benefício. Então, você vai ter que reorganizar as contas públicas a partir dos benefícios pós-trabalho, para a partir daí você realmente começar a equacionar o nosso déficit. Então, eu acho que o déficit, o dinheiro é mal gasto porque ele está muito mais municipalizado do que federalizado. Então, você gasta dinheiro de forma errada, os congressistas gastam para atender as suas bases e não para atender o objetivo nacional do gasto. E depois, você tem um déficit atuarial por conta de previdência que vai sempre levar a gente a ter déficit. déficits constantes no orçamento do governo. Muito bem. Galhardo, agora a sua primeira pergunta. Entramos diretamente no tema central da nossa conversa. E vem mais... Bom, olá, Alexandre. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E tem mais, tem mais uma rodada de impositivo nas emendas, na discussão, para gastar por trimestre e não deixar aberto para o ano todo. e as emendas dos líderes dos partidos. Tem mais uma categoria de emendas surgindo aí, pelo menos em debate, dentro do parlamento. Como você iniciou a conversa falando sobre isso, eu acho importante a gente dizer que esse descontrole fiscal ele é, em alguma medida, coletivo, quando a gente fala de parlamento e poder executivo. Eu queria entender que, para a gente, fica um pouco confuso, eu estava falando disso com alguns colegas, a gente precisa cortar gasto, a gente tem que cortar gasto, ser urgente. As pessoas querem que isso aconteça de forma repentina. Como é que controla gastos num país onde 93% dos gastos são engessados, são constitucionais? Tem saída por curto prazo? Porque a gente, a população não quer saber se é PEC, se é lei complementar, se é... Muitas pessoas falam em cortar gastos. E a gente sabe a dificuldade que é cortar gasto constitucional, porque isso precisa de apoio político, de um debate que pode durar anos, de reforma tributária e a própria reforma da Previdência. Tem saída no curto prazo, Alexandre? Ou é só aumento de receita mesmo? E as reformas de longo prazo, a gente vai ter que digeri-las lentamente, como estamos fazendo com a reforma tributária? Então, a solução não tem. Curto prazo é cortar gasto. Na verdade, a ideia não é nem cortar gasto. A discussão... Vamos lá. Voltando à pergunta que o Rui fez, é o gasto tem como cortar? É ineficiente? Ele é ineficiente. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um parlamentarismo, porque cada vez mais o orçamento é do parlamento. Isso começou com o final do governo Lula, com ele, de alguma forma, fazendo essa... Como é o nome que o pessoal usa? De coalizão. Esqueci o termo que se usa. Um pacto de coalizão? Um governo de coalizão? É. É uma coalizão que você faz via orçamento. Então, lá no passado, no final do governo Lula... O presidencialismo de coalizão. É. Presidencialismo de coalizão. Exatamente. O que nasceu na Constituição, que ela já era metade parlamentarista e metade presidencialista. Era um mostrinho com duas cabeças. Lá na Constituinte. Então, lá no final do governo Lula, ele usou muito desse eu seguro o orçamento e você faz o que eu quero e eu te libero o orçamento. Então, ele foi nesse joguinho de libera, 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 libera. Aí veio o governo Dilma, que foi um governo fraco politicamente. Ela não tinha capacidade política de coordenação. e ela cada vez mais foi cedendo. O governo Bolsonaro chegou no fim e é o que aconteceu. Ele liberou totalmente. Ele passou para o orçamento. Falou, olha, eu me preocupo agora para eu não ter nenhum problema com vocês, parlamento. Eu estou te dando aqui a chave do cofre e vocês tocam o teu dia a dia. E o problema é que o Lula achou que ele ia voltar no mundo dele, final do governo dele. E não aconteceu. O Congresso está muito empoderado e cada vez mais se empoderando de mais poder. Então, isso é impossível você, do jeito que o caminho está indo, de você conseguir consertar o problema da transferência, da criação de novas rúbricas para gastos do Congresso. Agora, do ponto de vista do gasto, que eu estava perguntando, então, primeiro, você não consegue gastar, o principal problema do nosso orçamento é déficit da previdência, previdência pública, ela tem gerado um buraco, um rombo muito grande. E as pessoas não estão muito preocupadas em importar, elas estão preocupadas em ter investimento. O investimento é que tem, ano após ano, sendo reduzido. Porque, como você tem cada vez um gasto engessado, sobra menos dinheiro para você investir, então, sobrando menos dinheiro para investimento, menos a população vê realmente o governo. Porque o governo são gastos de governo, gastos de previdência que são invisíveis, a população não percebe. A população percebe é obra, é construção de casa, é uma política de desenvolvimento energético, é uma política de saneamento, que são investimentos que o governo faz, metrô, transporte. Isso é que cada vez tem menos dinheiro e não tem como resolver esse problema. Você resolve esse problema aumentando receita, de alguma forma, você aumenta o imposto, que aí você cai no outro lado. o Congresso, ele é muito bom de gastar, só que ele também é muito bom de proibir aumentar, porque ele sabe que aumento de imposto é impopular, gasto é popular, gasto é a população vendo a ambulância, ela está vendo lá o trator que está chegando, ela está vendo a ponte que está sendo construída, só que o aumento de imposto é impopular. Então, o Congresso, ele joga do lado do gasto, mas não joga do lado do aumento da receita. Então, não tem como a gente resolver esse problema de curto prazo. A reforma principal, que é a reforma administrativa para resolver o problema na Previdência e começar a abrir um horizonte positivo é o que tem que ser feito. E essa reforma, infelizmente, ela vai ser a última a ser feita, que é a administrativa agora. Eu não vejo um cenário de curto prazo tendo uma melhoria desse déficit. Pode acontecer, são verbas excepcionais, para fazer investimentos, que é o que está acontecendo com essa PL dos fundos, que ela serve para cobrir o déficit. De uma forma, esse déficit é os gastos que você está tendo para a população estar olhando, PL que vai estar sendo feito para os fundos de investimento. Oxai, me permite mais uma pergunta, parece que você captou a minha intenção aqui, que é justamente sobre orçamento e investimento. Porque se nós temos, e você já tocou, uma Previdência que ela é pesada e ela é engessada, ela compromete qualquer administração, você tem o pessoal também, que já está ali, é um recurso que precisa ser destinado, e você interpretar que no orçamento, sei lá, 2, 3%, no maior otimismo, existiria para investimento, é pouco, concretamente, é pouco para o governo deixar uma marca de realização. quanto seria um orçamento minimamente numa expectativa, não realidade, percentualmente interessante para um governo bem administrado, que fizesse uma boa gestão, dissesse, olha, está aí, esse governo fez a diferença investindo x por cento, investindo, não esse dinheiro carimbado aqui, esse que se exige que tem que ser destinado ou engessado, quanto seria? Então, isso aí é um, eu poderia estar te dizendo um número que eu acho que faz sentido. Sim. Então, eu acho que uma coisa em torno de 10% do orçamento... Você veja, 10%, a gente está com 2 ou 3 no máximo? É pouco, é pouco. Agora, tudo depende do grau que você está de necessidade. Obviamente, você fala assim, você precisa, hoje, o que eu acho que é um fator importante que o Brasil deveria investir dinheiro? Saneamento. Saneamento, muitas cidades não têm saneamento, as agências de água, elas passaram lá a lei para passar a reforma do saneamento, o governo do PT de alguma forma é contra a privatização das empresas de água dos estados, só que não privatiza, mas também não investe. Então, você tem hoje uma parte da população razoavelmente mal atendida com saneamento. Saneamento é uma coisa que exige investimento muito grande e que a população percebe. Agora, se você fala assim, eu já tenho saneamento mais ou menos organizado, como você tem na Europa, em grande parte dela, você tem as estradas de alguma forma, a infraestrutura de transporte organizada, aí você não precisa de tanto investimento, o teu investimento vai ser proporcional com o tamanho do nosso déficit. E a gente tem um déficit de infraestrutura, de saneamento, de transporte, muito grande. As cidades no Brasil, elas cresceram para ser desorganizadas, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, você tem uma desorganização total do Rio de Janeiro de infraestrutura urbana, São Paulo que expandiu, mas também totalmente desorganizado, e você precisa melhorar a infraestrutura de transporte, o São Paulo até tem uma infraestrutura de transporte boa de metrô, mas você precisava ter isso expandido em toda a cidade. Isso é um gasto muito grande, então para atingir esse ponto, talvez 10% seja pouco, você teria que ter uma carga de investimento muito maior. Depois que você atinge esse patamar de ter boas estradas, ter uma infraestrutura de transporte, ter saneamento, aí você pode reduzir o teu investimento público e deixar o setor privado atuando mais, porque ele seria. Então, eu dizer um número exato a 10%, 15%, é um número, é meio, é não tentar, é tentar criar uma solução mágica para um problema que é muito complexo. A gente tem déficit, a gente é um país de desenvolvimento, a gente tem pessoas que têm dificuldade de arrumar emprego, a gente tem baixa educação. Se eu tivesse investido em educação e as pessoas estivessem preparadas já do ponto de vista educacional, como você tem na Coreia, como você tem em outros países, como você tem na própria Argentina, que tem um grau educacional maior, você poderia ter reduzido o teu investimento em educação e colocando em outra coisa. Então, é difícil você estabelecer um patamar. O que eu acho é que a população não percebe, primeiro, porque o gasto, os investimentos que são feitos são poucos e mesmo assim eles são dados no varejo. Você vai para atender determinados grupos e você não está atendendo o objetivo nacional. Tipo esse exemplo, saneamento. Se você falar assim, o governo Lula vai se marcar pelo saneamento. Então, todo investimento seria destinado para melhorar isso que vai diminuir o problema de saúde no futuro, vai melhorar a qualidade de vida da população. Então, você teria uma marca e não seria necessário ter tanto dinheiro. Você poderia pegar as emendas dos congressistas e falar, olha, esse dinheiro aqui que está carimbado, ele vai ser direcionado agora para isso. Veja o que a sua população precisa para saneamento e você atenda com isso. Então, é uma forma de você direcionar um pacto nacional de investimento nisso aí. Mas o número em si é difícil dependendo do grau de maturidade que a sua infraestrutura está no país. Vamos lá, Rui, a sua pergunta. Lembrando, Rui, que ele abriu a portas aqui, o Chai, não precisa ser agora para mais adiante para a gente daqui a pouquinho mergulhar aí nessa história de tributação dos fundos também, que eu tenho certa curiosidade, acho que o público que nos acompanha também. Vamos à sua pergunta. Chai, eu estava pensando justamente na questão ainda de como a gente gasta e não só, a gente está falando, você está explicando muito bem, a má qualidade do gasto daquele que ainda chega, que é o gasto com alguma infraestrutura, alguma verba carimbada, é o político, o deputado ali tentando encaixar uma emenda para fazer alguma coisa na região dele, que a gente sabe que nem sempre tem a qualidade necessária que é preciso. E tem um tanto de gasto que a gente não vê, que é quando a gente começa a dar incentivo para alguns setores em detrimento de outros, quando a gente começa a turbinar fundos partidários e eleitorais. Você acha que isso é realmente um problema para a gente também com relação aos gastos? Incentivos que a gente não conseguem ter uma transparência completa sobre eles e gastos demais por parte dos partidos? Vamos pela primeira parte que é mais fácil, a primeira parte é os incentivos. Sem dúvida, inclusive, o anúncio da reforma tributária com a proposta que o Haddad, junto com a Simone, junto com a ministra da deficiência pública, a Ester, eles falaram, eles iriam refazer, analisar todo o orçamento e cortar todos os benefícios, ia ser a revolução isso. Nada disso aconteceu. Então, eu acho que a parte do lobby no Brasil para você ter benefícios, não estou dizendo que os benefícios não são justos. Obviamente, todos têm direito a ter benefícios justos. Você fala assim, eu quero manter o emprego numa cidade, eu preciso da isenção. Eu preciso manter a produção e a população em Manaus. Eu dou a zona lá em Manaus. Eu quero incentivar a indústria automobilística porque ela contrata muita gente na região. Eu dou benefício. Você dá benefício para todo mundo? Você desequilibra, isso aí, você tem que pagar. Voltamos à nossa questão básica, que é o orçamento é uma questão de receita e despesa. Se você quer dar benefícios para determinados setores, você tem que cobrar de outros setores. A população está disposta, está disposta a pagar mais caro para poder dar benefícios para outros grupos. Essa discussão não se tem no Brasil. Você tem sempre a discussão do benefício. Nunca tem a discussão do pagamento desse benefício, que outra pessoa vai estar pagando o preço para aquele benefício acontecer. Então, eu acho ruim a reforma tributária. eu nem acho, e voltando, aí é um viés muito mais meu sobre reforma tributária e sobre... E aí é um ponto mais polêmico. Eu acho que os países envolvidos, até estava discutindo com uma pessoa que tem negócio comigo, que está em Singapura e em outros países, o que ele fala? A indústria, você pega a própria China, a China é um exemplo interessante. A China, ela era a grande fábrica do mundo. Então, todo mundo transferiu produção para a China e mão de obra era barata. O que a China fez? Ela desenvolveu a estrutura dela e ela começou agora a guardar as patentes, pegar os produtos de maior valor agregado e produzir no entorno dela, Malásia, Nath-Landia, produtos mais baratos. Por quê? Porque cada vez mais a China quer ser diretora do valor agregado e menos da produção fabril. O governo Trump teve uma visão que é a American Great retornando indústrias para os Estados Unidos. Isso é perda de valor. Onde o Brasil e os Estados Unidos ganham dinheiro é em serviço, serviço de advogado, serviço de projeto, patente, criação de ideias, gerenciamento de projetos, gerenciamento de multinacionais. Isso gera valor agregado para a população. A indústria em si, ela vai cada vez perdendo força nos países desenvolvidos e ganhando em serviço. O que é essa reforma tributária? A nossa foi mais focada em tentar simplificar a vida das indústrias e menos de serviço. Eu acho que no final a reforma vai facilitar a indústria e vai encarecer serviço que vai ser repassado em preço para a população. Então, eu acho que a reforma em si, ela foi ruim. Porque ela, na verdade, ela está tentando simplificar o nosso sistema tributário, que é complexo. Mas se você pegar que a maior parte das empresas de serviço, que são os grandes contratadores em mão de obra, pagam, na verdade, o lucro presumido, você acaba tendo pouco impacto para eles essa parte de compensação. Então, eu acho que a reforma foi ruim, ela foi focada cada vez mais na indústria e aí, por conta dessa visão de querer ajustar a indústria, você acabou dando benefícios para benefícios para setores para compensar a perda de algum benefício que ela tem nessa reforma que devia ser mais equânime para todo mundo. Então, acabou sendo ruim. E ruim por que motivo? Aí, voltando à questão básica. Fazer reforma tributária quando você tem déficits no município, no Estado e no Federal, é ruim. Ninguém quer abrir mão de receita, ninguém quer abrir mão para recompor um jeito mais eficiente. Está todo mundo preocupado em ganhar, manter seu padrão atual e você ter esse gasto. Então, eu achei que a reforma é ruim desse ponto. Os benefícios, eles foram ruins. Tem gente achando, tem especialistas em tributação, acham que a gente vai ganhar em termos de eficiência tributária. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que o foco acabou sendo indústria e não serviço, que é onde eu acho que no longo prazo os países se desenvolvem, que é ruim para mim, vai encarecer serviço, mas os especialistas em tributação no final disseram não. Eu acho que ela vai se tornar menos caótica a nossa tributação. Então, eu acho ruim benefícios, mas dizem que a reforma está melhor, vamos ter que ver isso acontecer e o próprio tempo de imigração, como ele é muito longo, ele é igual ao teto de gasto. Quando o termo inaugurou era para ter 10 anos revisando e 20 de manutenção. Com 5 anos, ele já nem existia mais. Então, você não sabe quando começar a migração para o imposto único, que é legal, acho que essa ideia de ter um imposto, todo mundo saber quanto a padrão de imposto é bom, mas você não sabe se lá no meio do caminho as pessoas mudam a regra do jogo e refazem esse de alguma forma. Então, esse ponto é ruim. Agora, o outro, que é o gasto público, esse é um problema mais complexo. Por quê? Porque a gente já teve tanto financiamento privado. Primeiro, ter partido político faz sentido. o partido político, apesar da internet, das redes sociais, cada vez democratizarem mais a palavra das pessoas e até um pouco o início da conversa sobre fake news, a rede social, ela, de alguma forma, ela democratiza a discussão, mas ela também polui a discussão. Por quê? Porque qualquer pessoa... Nós estamos discutindo com jornalistas. Vocês são jornalistas, então vocês fazem pesquisa, vocês verificam fontes. Eu falo do que eu sei, pelo menos o que eu acho que eu sei, eu posso até ter uma visão. Eu tenho uma visão do mundo que é de um determinado jeito. A minha visão de mundo, ela tem um viés, diferente da viés de um outro professor da Unicamp, de um outro professor de outra faculdade, mas eu tenho um fundamento, eu tomei uma decisão, eu sei o que eu estou falando com base na minha experiência. As pessoas na internet falam o que querem. Então, esse é um problema. Ela democratizou e você acaba tendo um montão de fake news. Então, ter partido político num ambiente onde o partido político devia refinar as ideias dos seus grupos e, de alguma forma, expor isso numa discussão democrática, é importante ter. Então, ter partido político é importante. Ter partido político como a gente tem no Brasil, que são muitas legendas de aluguel, é ruim. Então, você tinha que fazer uma reforma partidária para você ter realmente um partido de extrema direita, um partido de extrema esquerda, um partido de direita, um partido de esquerda, um partido de centro, que representassem os vieses políticos da população e não ter 20 partidos que cada um tem três partidos representando a mesma coisa e, no final, nenhum deles representa. São partidos de aluguel, então, eu acho ruim isso. Agora, voltando à questão, ter financiamento de partidos políticos é importante porque ele é representante da gente. Como financiar? Você já teve desde o financiamento privado, que é o que tinha na época do Lula, até a transformação do financiamento 100% público que foi feito no Temer e saber que os dois são ruins porque você continua, um, você abre margem para você ter suborno, você ter toda a corrupção e, no serviço público, você abre margem para desviar dinheiro da população para colocar no... No final das contas, você está tendo um modelo ideal, é difícil você definir ele. Eu acho que ter um fundo potencializado é ruim, mas talvez se você tivesse uma eficiência partidária, você tem menos partidos e partidos focados, talvez você resolvesse o problema. Se você tivesse metade do gasto, você tem metade dos partidos e você gastaria de forma muito mais representativa da população do que você tem do ponto de vista de você ter 20 partidos e um fundo gigante. Ô, Chaya, você tem aqui dois jornalistas, Rui e eu, que ficamos, obviamente, fascinados e atraídos pelo tema fake news. Tem aqui quatro cidadãos preocupados a partir da política também com o nosso país, é um outro assunto fascinante, porém, quase toda a sua fala foi tratando de economia e de pontos importantes, passando por reforma tributária, sua crítica, não é bem insegurança, mas a expectativa do que pode acontecer lá na frente, porque estamos num país em que as coisas se modificam muito rapidamente. Até o passado, a América está tentando fazer os números. Então, nós vamos agora permitir que o André, que o André, está caladinho o tempo todo, você fez uma pergunta, faça duas ou três sobre economia, porque eu acho que é importante. E estava anotando coisa, ele anota a coisa. Diga, Galhardo. Anoto, anoto. Fico aqui de cabeça baixa só formulando aqui as minhas perguntas. Não, eu queria perguntar para o professor Alexandre o seguinte, ele já respondeu de alguma forma, mas eu quero entender um pouco melhor, de forma um pouco mais sintética, o pensamento dele sobre o comportamento das contas públicas. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não importa o tamanho do déficit do ano que vem. É claro que importa, mas ele disse isso no seguinte contexto. Ele disse que ele está mais preocupado com o andamento dos resultados mensais e como a gente termina o ano de 2024 do que com um agregado. Às vezes, você tem um primeiro semestre ruim e o segundo semestre vai mostrando uma evolução favorável das contas públicas. Acho que isso é consensual entre o Campos Neto, o professor Alexandre, eu, inclusive. Eu queria saber se é isso que está valendo e como é que ele enxerga. Ele falou no começo da entrevista que a taxa de juros está muito alta. Qual que ele acha que é a taxa terminal da taxa Selic? Eu vou parar por aqui que tinha uma terceira, mas aí eu emendo depois. Então, sobre si, isso é o comportamento das contas. E a Selic, o patamar? Então, eu concordo com... Tenho vários pontos que eu discordo do presidente do Banco Central. Eu acho que onde ele errou mais a mão foi quando ele reduziu os juros a dois. Ele achou que a gente virou Suíça e gerou todo o impacto de câmbio. Mas, voltando, acho que ele faz um trabalho bom no Banco Central de alinhamento de expectativas. Tenho... Se você tivesse assim, eu tenho um ranking de presidente do Banco Central que eu achei que foram melhores e vários piores. Então, ele está num ponto bom do ponto de vista de gerenciamento do Banco Central. Se quiser citar, Oxaia, pode citar também. Não, não. Já localiza o pensamento para a gente. Eu acho até do ponto de vista... Porque eu acho que é o papel do Banco Central, que é um ponto importante. Eu acho que o papel do Banco Central é evitar turbulências de informação. E quando você começa a criar muito debate, o Banco Central tem que ser uma pessoa mais precisa e tendo, de alguma forma, conduzir o mercado no melhor caminho possível para a formação das expectativas. E quem melhor fez isso, Chaya? Quem melhor fez isso? Para mim, o Arminio Fraga foi o melhor presidente do Banco Central porque ele tinha tanto uma visão de banqueiro, de lidar com o mercado, quanto uma visão técnica de como conduzir. Ele estava num período e ele conseguiu conduzir. Mas isso é uma opinião minha. Então, necessariamente, não acho o trabalho do Campos Neto um trabalho ruim, mas o que ele falou é verdade e eu concordo com ele. Não importa o déficit. É um pouco a questão que eu falei se é melhor já colocar o déficit hoje ou se você mantém o compromisso. Eu gosto de manter o compromisso para poder dizer que você não fica mudando toda hora. Porque eu acho que você é aquele negócio que foi um pouco das diversas besteiras que a Dilma falou, que a meta, quando chega na meta, dobra a meta e depois triplica a meta. A meta é meta. A meta tem que ser estabelecida de uma forma consistente, não pode ser uma coisa feita de maneira que eu levantei o dedo e a meta é zero. Eu quero zero porque eu quero zero. Não. Tem que ter algum fundamento para dizer que é zero e depois tem que ter compromisso em manter essa meta. Porque o compromisso é que diz que você está realmente... O problema não é romper o quê? Você estourar a meta da inflação, como aconteceu com a gente nesses anos. Por quê? Foi uma crise mundial, problema de cadeia de produção. A culpa não foi do Banco Central, mas ele se comprometeu e manteve o trabalho dele procurando aquilo. Então, você não pode criticar o trabalho. Você pode até falar puxa, não deu certo, mas você tentou fazer. Se você começa a fazer ajuste de meta, é ruim. Do ponto de vista também, eu não acho que você terminar o ano com déficit ou não terminar o ano com déficit é o pior dos mundos. A gente está olhando e quando as pessoas olham crédito, olham dívida, você pegar déficit, os Estados Unidos estão sempre com déficit, mas você sabe que o cara está criando condições para algum momento pagar. Então, se você está numa trajetória onde o déficit começa alto e vai melhorando, você tem que ver a tendência. A tendência que importa. Você está igual ao começo do ano. A gente estava numa tendência muito ruim, expectativa de inflação estourando a meta, crescimento muito ruim, gasto excessivo, o estouro do teto de gasto, um montão de passivo que veio do outro governo e, de alguma forma, esse ano as coisas foram clareando. tanto que a gente está esperando um bom ano para o ano que vem, não porque o ano que vem vai ser diferente, mas porque a gente está numa trajetória de crescimento. Então, a gente está melhorando a inflação, melhorando o crescimento econômico, está melhorando o gasto do governo e, de alguma forma, você está melhorando a situação. Então, eu acho que faz sentido isso, você olhar a trajetória para decidir se você está atingindo o teu objetivo, que é melhorar as contas públicas, ter um déficit zero para poder sobrar dinheiro e começar a reduzir o tamanho. E a nossa dívida PIB hoje, para um país emergente, ela é muito alta, porque a gente está, na verdade, a gente deveria estar com excesso de crescimento para poder gerar renda para lá na frente a gente começar a ter gastos sociais maiores. A gente já inverteu a nossa curva populacional, a gente já está tendo mais gasto com população hoje do que deveria ter um país em desenvolvimento com base, o jovem muito grande, a gente já está entrando no modelo de país maduro sem ter renda de país maduro para poder estar estruturado. Então, essa é uma questão que eu concordo com ele. Eu acho que a tendência é exatamente melhorar o número. Então, se o primeiro trimestre for ruim, o segundo trimestre for melhor, o terceiro for melhorando, isso mostra a consistência para 25, 26, 27, que é o que as pessoas estão olhando. A decisão de um empresário europeu que vai fazer um investimento em infraestrutura no Brasil não é 24, não é 25. Ele está olhando 10 anos na frente, está olhando 8 anos na frente. E a mesma discussão que o Lula estava tendo, que eu falava sempre e meio espalhou, a taxa de juros está alta, a taxa de juros está alta, a taxa de juros está alta. Na verdade, ninguém olha para a taxa de juros overnight. Ninguém olha para a taxa que o Copom está dando. As pessoas olham para a curva de juros. Então, no início do ano, a curva de juros estava projetando 9,5. E a taxa da Selic estava 13,75. Aí vinha o governo falando que a taxa está muito alta. Ninguém toma dinheiro em 13,75. O pessoal toma dinheiro no prazo que você quer. Você quer tomar dinheiro por três anos, você olha, quanto é a taxa de três anos? A taxa de três anos estava 10%. Não é os 13,75. Então, o importante é olhar para o futuro. Se a trajetória de redução da dívida é boa, está caindo, sim, fica aqui em 25, 26. No próximo governo, depois do governo Lula, você vai ter contas mais organizadas, país com crescimento também. Não adianta crescer 6% e depois ficar zero. Se você tem 3, 3, 4, 4, você vai crescendo constantemente. Inflação, mesma coisa. Não adianta ter uma inflação sempre de 4. Você tem que ter 4 no outro ano. E foi um erro também da meta do Banco Central de estabelecer lá 4,5 de meta todo ano. Então, todo ano, quando você estabelece 4,5 no ano, no outro ano, meta de inflação 4,5, no outro ano 4,5, o que você está dizendo? Ah, 4,5 é minha inflação estrutural. Eu não quero reduzir. Se você começa, ah, não, esse ano é 4,5, no outro ano é 4,25, 4, 3,75. Mesmo que você não atinja, você está dando uma sanização que eu quero que a inflação converja para 2, para 1,5, que é uma inflação razoável para um país desenvolvido. Então, a tendência, sem dúvida, é a mais importante do que o número. Qual é o comportamento da Cuba? Segundo, só para responder e depois eu respondo. Juros. A situação dos juros é um pouco mais complexa. Ela vai cair. Antes, vamos dizer, quando o mar estava mais positivo com a inflação caindo, Estados Unidos conseguindo controlar a inflação, de alguma forma, quando começou o subido dos juros, a inflação chegou no melhor momento da expectativa do mercado em 9,5. Essa taxa de 2, 3, 5, isso não vai voltar. Provavelmente, não digo nunca mais, mas no longo prazo ela não vai voltar. Por quê? Então, voltando primeiro, a taxa caiu, estava caindo até 9,5. Ela hoje, aí veio pioras, tanto no cenário internacional, Estados Unidos piorando, mesmo a China voltando a piorar, a economia mundial, de alguma forma, a guerra de Israel piorou o petróleo, a expectativa de inflação, mais até do que a guerra na Ucrânia, Israel e os paisários podem impactar o petróleo. Os juros voltaram a subir, aí chegou ali próximo de 10,75. Aí o Lula, junto com a fala do Lula, que dane-se o gasto, vamos gastar, Lino falou exatamente isso, mas não estou mais preocupado com gasto, então vou, vou meio, não estou mais, eu quero gastar, país e gasto, é tipo o comentário dele na reunião, é investimento, bom investimento em obra feita, tudo um argumento para, se ele falasse isso só para a população e na prática as pessoas não fizessem nada disso, isso é lindo, mas se ele realmente, o governo começar a fazer isso, de gastar o dinheiro em excesso, é ruim. Então, quando chegou nesse ponto, que foi a primeira choque com o Lula falando isso, o juros chegou a 10,75. Agora que todo mundo já mais ou menos absorveu, já começou a se discutir que esse déficit vai acontecer, mas qual é o tamanho do déficit? Ela voltou para torno de 10, então 10 hoje é o patamar de juros, a expectativa é que ele chegue ali no final do primeiro semestre do ano que vem, em termos de queda, vai ter mais uma de meio, depois mais uma de meio no primeiro início do ano e depois 4 de 25, até agosto mais ou menos, que seriam essas expectativas chegando ali em 10 e alguma coisa a taxa. Agora, por que ela não vai cair mais? Até para responder, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, ele tem historicamente um prêmio de risco sobre países desenvolvidos, países de alta renda. Os Estados Unidos, elevando a taxa de juros dele próximo de 5, dificilmente a gente vai ter uma taxa, mesmo mantendo o câmbio igual sempre, dificilmente eu vou ter uma taxa de juros menor do que 9, porque eu tenho que manter um prêmio de uns 4% em termos dos Estados Unidos. Quando os juros eram 0 nos Estados Unidos, você poderia ter deixado os juros ali em 4,5, que era o que eu acho que o Banco Central tinha que ter parado os juros, não ido a 2. mas eu acho que os juros no melhor cenário hoje chegariam a 9%. Galhardo, vamos lá, alguma outra pergunta? Eu posso, então, vou emendar justamente considerando os dados que nós conhecemos na manhã desta terça-feira. A inflação americana ficou abaixo do consenso, então a inflação anual caiu no nível mais baixo desde março de 2021, e isso já empurrou as taxas de juros dos títulos de 10 anos para patamares muito inferiores àqueles que a gente viu há dois meses, por exemplo. Títulos de 10 anos operando abaixo de 4,5%, por exemplo. Isso abre caminho para que o Banco Central norte-americano comece o ciclo de cortes da taxa de juros ainda no primeiro semestre de 2024? Será que é prematuro a gente começar a conjecturar isso? Por que essa minha pergunta? Porque o programa é de olho no câmbio e com esses dados de inflação americana a gente já viu o dólar tocar 4,84 hoje, abriu a 4,92, chegou a 4,84, e isso poderia abrir caminho para mais uma rodada de valorização da moeda brasileira. Está aberta a porta para o FED começar o início de cortes no primeiro semestre do ano que vem? Então, primeiro, eu acho que esse número de estar saindo abaixo da estimativa do mercado, como tem saído a inflação? Acho que a inflação como um todo no mundo ela teve um primeiro pico por conta do fim da pandemia e aí tem um pouco a ideia de agro que a gente está falando, os preços de produtos agro todos despencaram, por isso que a gente teve um ano muito ruim, apesar de ter sido uma super safra esse ano, as receitas, o primeiro trimestre, o agro ajudou muito o PIB brasileiro e depois não está ajudando mais porque o preço do agro despencou. Em geral, milho, soja, milho caiu 40%, soja caiu 30%, então esses preços estão mais baixos e isso vai gerar uma redução nominal da participação do PIB do agronegócio, só que antes a margem ficou ruim porque os custos estavam altos, agora os custos também se estabilizaram, você vai ter um ano bom, 24% para o agro, a não ser por problema de quebra de safra, mas a princípio a base de preço está melhor, mas acho que voltando à questão, a inflação no mundo inteiro está cedendo, está cedendo porque o mundo voltou aparentemente, apesar de a gente ainda estar com o Covid, ainda tem de alguma forma restrições, mas o mundo voltou para o patamar, vamos dizer, pré-pandemia, então as cadeias de produção foi um pouco reorganizada, a ideia de você ter mais diversidade, não estar tudo concentrado no único país, você melhorar a cadeia, isso ganhou eficiência, mas o mundo está voltando à época pré-pandemia, então os produtos que tiveram picos de crescimento de preço voltaram a cair, então isso foi uma surpresa boa, só que eu acho que não é movimento, até engatando na resposta que você me fez, não é movimento para já pensar em redução dos juros, os Estados Unidos, eu acho que isso já sinalizou, estava todo mundo com muito menos dos juros subindo nos Estados Unidos, então a expectativa era a curva subir, o número da inflação está mais controlada e está até abaixo da expectativa, prova que o Banco Central não vai ter mais argumento para subir, argumento para cair, os Estados Unidos tem um problema estrutural, até ouvi numa palestra do Alexandre Suárez, uma interessante, ele hoje, ele estava, ele está perdendo força, mas ele estava com duas vagas de emprego para cada uma pessoa desempregada, ou seja, você tinha o dobro, você tinha X pessoas empregadas, você tinha 2X de empregos disponíveis para as pessoas fazerem, por conta da restrição de imigração, empregos que os americanos não querem, você tinha empregos, não estou dizendo que são todos empregos top, mas você tinha emprego sobrando, quando você tem emprego sobrando, você tem leilão de emprego, então o salário nominal nos Estados Unidos está muito alto e a pressão sobre salário está muito alta, isso gerou um potencial de inflação, a inflação nos Estados Unidos foi de custo e de demanda, no mundo inteiro a inflação de custo diminuiu, é isso que está acontecendo com commodities, com transporte, com tudo, até transporte aéreo, está tudo voltando a cair, os preços normais, menos no Brasil, que o Brasil foi chamado lá, tendo um problema com transporte aéreo, mas a princípio os preços estão caindo, os Estados Unidos continuam com uma pressão de demanda, então eu acho difícil o Banco Central nesse momento tentar aliviar um pouco o problema dele colocar, o objetivo, pelo que eu vi do Banco Central americano, o objetivo dele era colocar essa régua de um para um, ou seja, uma vaga aberta para cada desempregado que tem, se ele conseguir chegar nisso, aí eu acho que abre espaço para você cair, que é a curva de longo prazo, então nós estamos falando em cinco anos, seis anos, você começar a uma trajetória, mas mesmo numa trajetória do T-Bond desse de longo prazo, um T-Note, cair de volta para zero não vai cair, então nós estamos falando em manter 4,5, que é a taxa histórica dos Estados Unidos, até o Alan Gris para entrar, até ter a bolha.com, a taxa era 4,5 média histórica, ele foi a zero e esse zero gerou um boom de crescimento econômico no mundo inteiro com inflação, com aumento de preço de ativos, então se os Estados Unidos parar no 4, já vai ser um bom patamar e o Brasil vai parar em 8, ali concedendo essa lógica de 4 e cada vez que a gente for melhorando nossa qualidade de crédito, a tendência é que esse 8 vire 7, vai diminuir esse spread e com isso, com essa redução de taxa, essa perda de apelo, aí voltando até a questão do câmbio, sim, tem espaço para o câmbio cair, eu acho que a probabilidade de downsize no câmbio é maior do que um upside de crise, apesar de a gente ter uma guerra que potencialmente pode gerar problemas, que é Israel, se essa guerra escalar, você vai ter uma versão a risco com uma fuga para alguns ativos mais protegidos, será que o Brasil em si, ele não entra no escopo da guerra, mas você vai ter uma fuga para países, vamos dizer, Estados Unidos, teoricamente, ou para Inglaterra, para países que têm uma proteção maior, então tem espaço sim para o dólar cair, não acho que cai muito, porque também a inflação tem consumido pela paridade e poder de compra, que é uma da teoria que explica o câmbio, o câmbio não tem muito espaço para cair muito, senão vai ficar mais barato as coisas, volta a ter demanda, compra de produtos, então acho que nesse patamar de 4,5, pode ser um patamar 4,5, 4,60, um patamar para o dólar estabelecer ali, parar nesse patamar. Vamos lá, Rui, sua participação. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre essa discussão da tributação de fundo offshore, os fundos exclusivos, que dentro dessa conta não vai salvar a questão do déficit, mas eu acho que a gente começa a falar de tributo não como um aumento de carga, mas como justiça tributária. Parece que o Congresso não está tão empolgado para botar isso em votação. o quanto a gente precisa disso, tirando tecnicamente a questão da justiça tributária, quer dizer, tributar um investimento que hoje não tem tributação, que não tem o Come Cotas, tributado ele é, mas não tem o Come Cotas e isso faz uma diferença absurda. Então vamos lá, vamos para cada uma das coisas. Primeira coisa que eu acho que o Come Cota em si já é uma injustiça tributária, porque esse é um ponto que eu coloco sempre. o que é tributo? Tributo é tributar sobre ganhos. Você está tributando uma coisa que não teve ganho ainda, porque você não realizou esse ganho. Então o conceito do Come Cota que foi introduzido, isso não é uma coisa que tem desde sempre, isso foi introduzido como uma forma de você tentar arrecadar. E você não, e tanto que o próprio nome em si, ele é complicado, porque ele não é uma tributação sobre o ganho, é uma tributação de cota, você não paga, você não dá dinheiro para o governo, você dá cotas do seu fundo para o governo, que é convertido em dinheiro, obviamente, você dá em cotas do fundo exatamente porque você não gerou o fato gerador, que é a base de você tributar e você gerar renda. Se você não teve renda ainda, você não podia tributar. Então o Come Cota já é em si uma distorção da lei tributária. Só que eu concordo com você, existe uma uma diferenciação entre quem pode e quem não pode. Só um conserto, todo mundo fala isso, e se você lê a Opel, e o que está errado desde o início, não é fundo exclusivo, o nome correto disso é fundo fechado. Fundo exclusivo, você pode ter um fundo exclusivo para uma única pessoa que ele é aberto e paga a Come Cota. O ser exclusivo de uma única pessoa ou de 10 pessoas não diz que você vai ou não vai pagar a Come Cota. O que diz que você vai pagar ou não paga a Come Cota, você tem um fundo aberto para captação ou um fundo fechado que você tem que fazer oferta de captação. Você não pode nem resgatar, nem resgatar. Então, as pessoas falam ah, o fundo de milionário não é verdade. Você pode ter uma pessoa multimilionária que tem um fundo aberto e que paga a Come Cota normalmente. E você pode ter uma população de, sei lá, 100 pessoas que decidiram comprar um fundo imobiliário, que é um exemplo disso, que é um fundo fechado que você não pode resgatar, só pode vender a Cota e ele não é tributado com a Come Cota porque ele é fechado. Então, não é os super ricos que tem. Mas, quem tem fundos fechados, planejamento tributário, acaba sendo quem tem mais capacidade financeira, acaba sendo realmente quem tem mais dinheiro. Então, é só esse conserto em relação. A tributação faz sentido, obviamente, né? Teoricamente, não tributar seria o melhor para todo mundo porque você estaria numa forma de justiça se você não está tributando sobre uma coisa que você não existe ainda. mas, claro, o que você vai fazer e o governo precisa de dinheiro é mais fácil você fazer para todo mundo. Só tem que tomar um cuidado porque tem muitos fundos ilíquidos. Tipo assim, você tem fundo fechado que é para constituição de empresas. Então, são os private equity, que são os fundos que colocam, compram empresas, investem em empresas fechadas para desenvolver a empresa e vender. Não tem como você ter como Cota numa operação que não existe liquidez. Então, tem que tomar um cuidado se você falar assim, ah, o maçã do governo vai precisar tributar a todos. Só que tem produtos pela própria estrutura deles. Então, você vai comprar crédito vencido, que são os dívidas de fundos de precatório ou fundos de estresse, que o pessoal chama. Esse fundo, você vai comprar dívida de pessoas. Vai nos bancos e compra as parcelas vencidas. Você não pode afirmar que vai ter dinheiro líquido para poder pagar o Comicota semestralmente, porque ele é um fundo que, pela própria natureza dele, demora cinco anos, seis anos para recuperar o dinheiro dessa operação. Então, tem que tomar só um cuidado nesse detalhe que o governo vai, ah, vou tributar tudo e aí está descobrindo que não tem como pagar tudo, porque é o que vai acontecer. Muitos desses fundos fechados que hoje estão uma... que são hoje e não pagam impostos, quando você fizer a abertura do Comicota, vai chegar à conclusão que não tem o que cobrar de Comicota, porque simplesmente são ativos que não têm liquidez. Então, é só esse detalhe que tem do ponto de vista tributário que você vai acabar resolvendo o problema talvez desse ano, só que na sequência ele vai simplesmente gerar uma renda adicional pequena, a maior parte da indústria que hoje é de 8 trilhões, não é de fundo fechado, ela é de fundo aberto. Então, ela já tem uma tributação grande, é um adicional de tributação que talvez ele nem recebe porque não tem liquidez para isso. Ô, Chaya, repare, há pouco o próprio Rui assinalou que o Congresso não parece muito disposto a acelerar essa discussão, mas você, se eu não estou enganado, 2022 para cá, você está com um novo desafio aí, você é sócio da Carmel Capital, que é uma empresa que você, dentre várias coisas que você faz, eles te exigem também lá na área comercial, que você abre certamente sua agenda para ajudar no esforço como sócio que é. Minha pergunta é, os teus clientes acham também, assim como o Rui, que o Congresso está lento nessa matéria, talvez nem coloque isso para jogo, ou eles ficam com medo e já tomam alguma medida de precaução? E qual seria? Então, vamos lá. Então, na verdade, dessa vez, essa medida não é nova, ela foi criada pelo Temer, o Temer que colocou na pauta para fazer isso com o Meirelles, porque era uma forma dele arrecadar dinheiro para cobrir exatamente o déficit que estava tendo, e não conseguiu fazer, então ele não conseguiu andar com essa medida no governo Temer. Vamos ver o Bolsonaro, que também pensou em botar isso, mas nunca colocou realmente na pauta, e veio o governo Lula e realmente tirou da gaveta o projeto do governo do Meirelles com o Temer e conseguiu colocar na pauta. Dessa vez, como o Congresso está querendo mais dinheiro e está tendo uma reforma disso, a chance de ter é maior. Até eu acabei não respondendo no olho porque muitos dos deputados e empresários que fazem lobby no Congresso são donos dos fundos fechados. Então, existe também um viés de não querer passar uma lei que vai prejudicar as próprias pessoas que estão fazendo lobby ou que são os próprios congressistas. Mas a tendência dessa vez é maior porque é um imposto, até como o próprio Rui falou, existe uma justiça social porque a população com menos renda acaba pagando como cota. É difícil você falar para a população como um todo do ponto de vista político que, olha, eu estou protegendo as pessoas que têm mais patrimônio e aí, desse ponto, o marketing que o governo fez de falar que está tributando fundos exclusivos e não fundos fechados ajuda no imaginário popular a achar que os fundos são só de gente muito milionária. Tem gente que tem dinheiro em fundo fechado que não é milionário, mas a maior parte que montou fundos estruturados são realmente pessoas com mais renda. Então, esse imaginário é difícil você ter um argumento político de dizer que não vai tributar. E, por conta dessa visão que já tinha essa preocupação no Temer e foi reforçada agora com déficit, com essa necessidade, com esse Congresso, que está realmente querendo arrumar rendas para poder gastar mais dinheiro, está todo mundo acreditando que vai passar. Então, provavelmente, a tributação offshore passa, porque tem menos gente, e a tributação fechada vai passar, mas talvez com algum gatilho. O principal gatilho que foi colocado no PL foi se você, em vez de pagar os 15 que todo mundo paga, 15% sobre ganho de todo mundo, quem tiver estoque e quiser regularizar o estoque, parecido com aquela que você deu origem ao dinheiro que estava fora, que você deu o benefício de pagar menos imposto para regularizar o dinheiro que estava fora do Brasil, a proposta é a mesma. Se você quiser pagar o imposto sobre o passado, em vez de ter um comicota de 15, você vai ter um comicota de 6. Então, você pagaria 6 de tributação. É um benefício para dar para as pessoas aceitarem isso. dado esse contexto, acho que passa e quem pode modificar, porque vai ficar muito poucos fundos fora da estrutura. Pelo jeito, o que eu li, a não ser que mude, vai ficar fundos os FIPs estruturais mesmo de participação em empresa, porque não faz sentido ter comicota, e os FIDICs, que são fundos para direito creditório. Fora isso, os outros fundos todos vão entrar na alíquota de comicota. Então, quem está podendo, quem tem operação de crédito, está convertendo seus fundos fechados de crédito em FIDICs ou fundo de participação para manter a empresa. Fora isso, acho que o pessoal já meio aceitou e está fazendo conta se vale a pena pagar os 6 ou se vale a pena converter para um outro tipo de fundo. Muito bem. Nós vamos agradecer a participação do professor Alexandre Jorge Chaia. Ele foi a um encontro da nossa filosofia, que é ouvir gente de todos os matizes, todas as áreas, gente que entende economia e que pode livremente expressar, porque às vezes em outras plataformas, não é, Chaia? Você quer responder alguma coisa, você tem 30 segundos, você tem 40 segundos ou é interrompido ou vai para a segunda pergunta e acaba não respondendo. Mas você teve condições de fazer isso, espero que você tenha gostado da entrevista e nós agradecemos muito a sua presença aqui no Diolho do Cama. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela participação. Vamos agradecer também ao Rui Gonçalves e ao André Galhar, nossos companheiros aqui e a você que nos acompanhou até esse instante. Lembrando que todas as terças-feiras nós trazemos sempre aqui um convidado especial e assim será pelas próximas semanas com a sua audiência, com a sua participação. Lembrando que é uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Você vai nos encontrar nas plataformas e também no Spotify. É uma outra possibilidade também de você ficar ligado aqui no nosso programa. Um abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, até logo.